O lixo nas aldeias é extremamente muito preocupante com a sociedade envolvida, porque através do lixo ela pode causar muito impacto com a nossa saúde, saúde das crianças, principalmente, dos idosos. Enfim, por que é muito importante e preocupante? Porque com ela já vem trazendo uma grande poluição, poluindo o ar, poluindo rios, águas. Enfim, aqui nós temos na aldeia, tem tantos lixos. E o que seria bom para mudar esse quadro de lixo nas aldeias? Tem um programa de conscientizar a comunidade. Isso sim resolve a questão de lixo nas aldeias. Por outro lado, quando eu vou no córrego, tem também o lixo nas águas. Esses lixos, elas acabam enfraquecendo, contaminando os nossos córregos e os rios. Provoca maior o nosso meio ambiente. O ambiente tem que ser equilibrado, matido e bem preservado, para que com ela a gente respira melhor a nossa saúde, especialmente a nossa saúde. Então, é isso que eu queria falar a respeito da questão do lixo nas aldeias. O lixo pode trazer uma doença grave, né? Como o diarreia, como o vômito, como dor de cabeça, dor de garganta e outras doenças que podem trazer e provocar a nossa saúde. A nossa saúde, ela precisa ser bem cuidada, né? Cuidada para podermos ganhar 100% a nossa saúde. Por isso, é muito preocupante, é um lixo nas aldeias, né? Portanto, poderemos buscar, fazer um grande projeto, projeto de mutirão, para mudar o conceito do Xavanta. Aliás, o conceito indígena, para que a gente não jogasse também o lixo. Não existe só o lixo na cidade, né? Mas também na aldeia tem lixo. E para as crianças não jogar também, a mãe e a família tem que ser conscientizadas para poder não, as crianças, pegar o lixo, pegar vasilho, vasilho de refrigerante, enfim, sacolia, porque ela contamina. Quando cai no chão e com muitos dias passando debaixo do chão, aí já vem com ela a contaminação de doença, alguma coisa assim. E aí O que é isso? a gente que tem que fazer isso fazer, essa é a gente que faz o que está acontecendo. Por isso, nós estamos fazendo isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, Nós temos amigas para o rosto, depois de começar a frotar aqui, nós não tentamos ter clientes. Então, eu vou deixar um pouco de trabalho para vocês. Eu vou deixar um pouco de trabalho. O que é que é que é isso? Não lhe fazia, não lhe cidadã, mas sempre nos livrava. Há tudo que chegamos no себя no determinado por causa de nós. Mas ele não lhe fazia forma. Eles vão lidar na sua forma. Ele não se tornou�� com isso. Os livros podem ser pagados. O que é o que é o que é o que é? A gente sabe que vai ficar com gente do Rio Grande do Sul e onde vai. A gente não faz o que vai ser fica com gente. É isso que nós vamos, para você, o que fica nos faz a nossa língua. O que está para o que faz? E aí